Shalom pessoal, professor Shaul aqui. Eu estou fazendo esse videozinho aqui breve, que eu vou postar aqui para vocês nas nossas redes sociais. O pessoal está vendo aí um movimento insano de pessoas que estão fazendo uma campanha contra mim, dizendo que os meus estudos fogem a semântica hebraica, fogem aquilo que os sábios têm ensinado, etc, etc. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os meus estudos, nenhum deles fogem a literatura rabínica, tá bom? Nós fazemos os nossos estudos com base em informações dos nossos sábios, mas no entanto existe outras informações. Eu como historiador, eu não posso deixar informações acadêmicas de lado, ok? Então eu estou fazendo esse videozinho aí, mostrando para vocês, tá? A pequena obra, né? A pequena biblioteca que eu tenho. Aqui o Rumashi teve um rabino aí que ele mandou, eu ver no Rumashi o comentário sobre Devarim 21, do versículo 18 ao 23, né? Se falasse sobre o JC, né? Só que no Rumashi não tem nada falando disso. No entanto, a literatura de Rashi, tá? A literatura de Rashi vem falando. O Rashi apoia exatamente o que eu passei para ele, que Devarim, capítulo 21, ou Deuteronômio 21, do versículo 18 ao 23, fala de fato de JC ali, né? O Rashi faz esse comentário, tá? Eu tenho aqui, ó, gente, ó, livro, tá? Aqui, ó, temos aqui o Shuhan Aru, tá bom? Então todos os nossos ensinamentos é com base na Halahá, tá? Com base, aqui é uma literatura rabínica, tá? Que, ó, de formação rabínica, que é uma literatura de formação rabínica, tá? Ou rabínica, né? Que é usado nas Ieshvot, tá bom? Isso aqui, eu tenho, tá? São 12 literaturas aqui, claro que existe outras literaturas, né? Aqui eu acredito que é mais de auxílio aos rabinos, né? Ao rabinato, tá? Claro que existe muito mais, ou tem muito mais outras literaturas, tá? Além desse rumache aqui, gente, desculpa, além desse rumache, tá? Que eu tenho aqui a coleção, vocês podem ver, tá bom? Ainda tenho esse, esse, a rumache lançado, tá? Nesse tipo de publicação, tá aí, ó, rumache, ok? Eu tenho aqui, lançado, deixa eu colocar aqui, depois eu coloco, tenho livros, né? De Kabbalah, tenho livro judaico dos porquê, eu não sou aquele tipo de pessoa que fica buscando na internet, sabe? Fica vivendo de PDF, eu não fico buscando informações de vídeo de A e de B, eu comprei literatura para que eu possa ter apoio, base nas instruções, nos ensino, que eu, é, procuro trazer, ok? Tenho também aqui, essa literatura, tá? É, a coleção da, da Torá, que eu ganhei, ah, de Jairo Friedrich, que é proprietário, né? Diretor, proprietário da, da editora Sefer, através, é, devido, né? Um comentário, eu contestei um comentário rabínico que tem na Torá, é, da, da Sefer, né? Um comentário, é, a Torá Azul, deixa eu pegar aqui ela, só um jantinho, pessoal, essa, essa Torá aqui, só um jantinho, né? Tem um comentário aqui, que não foi legal, né? Eu, eu achei que deixou a desejar, então eu passei pra ele, disse que havia uma falha no comentário aqui, passei pra ele, ele gostou tanto, ele confirmou, ele viu que eu realmente estava com razão, nós trocamos alguns e-mails, aí ele viu, no, a princípio ele contestou, dizendo, né? Que, que certamente não havia erro, então eu mostrei pra ele onde havia o erro, ele gostou tanto que ele acabou me presenteando com essa enciclopédia aqui, a Torá, é, interpretada, tá? Ele mandou pra mim de presente e no e-mail, ele, ah, faz uma declaração, me reconhecendo como um verdadeiro filho da Torá, além disso, nós temos aí o Talmud, estamos aí pra adquirir novas literaturas, tá? Temos literaturas diversas aqui, além de outras que eu trago comigo lá no meu quarto, tá? Tem outras literaturas de formação acadêmica, claro, de história, arqueologia, né? Em suma, então é isso daí, tá? Só tô trazendo pra vocês que nenhum estudo que eu venha fazer, que eu venha trazer aqui pra vocês, tá? É, foge do amparo legal das literaturas diversas que eu possuo, acadêmica ou rabínica, tá bom? Nenhum deles fogem, tá bom? Todos eles têm amparo legal em todas as literaturas. Que o Eterno abençoe a todos. E aí E aí E aí